O leite de vaca e outros laticínios fazem parte da vida cotidiana de muitas pessoas de todo o mundo. Mas como os produtos de leite conseguem abastecer todo esse grande mercado? A maioria das pessoas não sabe que para produzir leite, as vacas leiteiras são mantidas quase continuamente grávidas, em alguns modos de criação, em determinados países. Na Austrália, por exemplo, a produção de leite é duramente criticada, devido a determinados processos que traumatizam tanto as vacas, os bezerros, como os produtores. Bezerros machos, indesejados, são abatidos na primeira semana de vida, para que o leite de suas mães possa ser colhido para consumo humano. Este é o verdadeiro custo dos laticínios, e é apenas parte da história. Todos os anos, centenas de milhares de bezerros australianos são enviados para abate, mais de 2 milhões nos últimos 5 anos. Considerados economicamente insignificantes, os bezerros machos e as fêmeas excedentes às necessidades da indústria de laticínios, são separados de suas mães no primeiro dia de vida. Essa é uma imagem que mostra bem essa realidade. Essas vacas são levadas a produzir leite ao extremo, e é por isso que essa vaca amanheceu assim, sem vida. Ela produziu muito leite na sua vida, mas agora, seu tempo de produção acabou, e ela agora vai ser descartada, até que venha outra substituir seu lugar. Com os produtores precisando produzir cada vez mais para conseguir abastecer a população humana, acredita-se que isso vai continuar acontecendo cada vez mais. Claro que isso não ocorre em todos os lugares, mas vem aumentando consideravelmente em muitos países que precisam abastecer sua população.